Fala pessoal, bom dia, eu sou o Chrisphoto BH e hoje eu tô aqui em mais uma cobertura esportiva da Milwaukee Run no Belvedere, em Belo Horizonte. Esse aqui foi o meu esporte escolhido. Vocês podem ver aí, tá bem diferenciado, parece uma coisa mais dramática, né, com essas árvores fechando aqui em cima. Então se você curte fotografia, quer saber tudo de fotografia, já se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você quer ver. E aí rapaziada, aqui vai uma dica de fotógrafo pra fotógrafa, hein, sempre chegue cedo, tenta observar o máximo que precisa colocar onde você quer ficar, faça seus testes, quantas fotos foram necessárias eu mesmo pra não fazer isso agora. Eu tava ali embaixo, vocês podem ver, lá embaixo a gente tem minha cadeirinha, e agora eu tô vindo pra cá, porque eu tô achando que é um ponto melhor. Deixa eu ver se vocês vão ver, não. Tem bem, nem tem um tobogã, assim. Então eu vou fazer uns testes e vou ver o que é melhor pra eu ficar. E aqui em cima, vou ser lá embaixo, aproveitando que a prova ainda não começou. Então, bora tirar esse corredor de chegar. E aí 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 Bom dia E aí É isso aí pessoal, já passamos mais a metade da prova com certeza. Já tô aqui no meu banchinho, ó. No meu lugarzinho, de boa. O pessoal tá vindo ali. Pra deixar aqui pra vocês verem um pouquinho, A pessoa tá vindo aí, ó. O que é isso? 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 O que é isso?